Hum, posso te perguntar uma coisa? Daí você fala, pode. Então eu vou te fazer uma pergunta. Como é que está a sua saúde? Pois é, muita gente buscou responder essa pergunta durante o período de pandemia. Tanto é que uma pesquisa mostrou que em Cascavel houve aumento de 70% no número de consultas e 22% em exames na rede particular. Veja na reportagem de Rebeca Branco. As consultas de rotina e check-ups estão entre os principais motivos para o aumento. O número de pessoas procurando por atendimento em clínicas particulares no primeiro trimestre deste ano subiu 70% em Cascavel. O aumento foi bastante importante, acentuado, dessa busca de pessoas, principalmente por check-up. Aquele check-up que estava todo mundo deixando para outro momento, para outra hora, com o surgimento da pandemia, todo mundo veio buscar esse tipo de check-up. Clínica médica, oftalmologia, oncologia, é o que a gente tem mais sentido, o que tem mais aparecido. Então tem muita gente buscando esta proteção, esta prevenção da saúde. Parece que a pandemia, não só a questão da pandemia mesmo, mas ele acentuou a necessidade de você estar se protegendo e prevenindo alguma coisa que possa acontecer no futuro. O número de exames realizados na rede particular também aumentou. São 22% a mais feitos no primeiro trimestre deste ano em comparação a 2019. Já na rede pública, os últimos dias foram marcados por uma queda no número de consultas realizadas. 40% a menos foram feitas pelos médicos que atendem, por exemplo, no hospital de retaguarda. No entanto, o que ainda preocupa é que quando procuram um médico, os pacientes da rede pública estão geralmente já em estado grave, o que dificulta o tratamento. Por isso, a recomendação é colocar a visita ao médico na rotina. O que nós temos observado no hospital de retaguarda é que os pacientes, quando chegam lá, são aqueles pacientes que resistiram o máximo possível em casa, achando que neste momento uma gripe, é uma gripe simples. É aquela situação assim, a gente costuma brincar. Se você vê um animal e tem um rabo de leão, tem uma juba de leão, tem um urro de leão, o que é? É um gato? Não é um gato, é um leão. Então, neste momento que nós estamos de pandemia, onde gripe não é mais o mesmo conceito de gripe de 30 anos atrás. Uma gripe hoje é diferente. Então, as pessoas têm que ter mais cuidado e parar de suportar em casa, uma vez que elas têm um posto de saúde, elas têm uma UPA, elas podem procurar. E aí